Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área. Via pode ter pior resultado do varejo, saiu alguns dias atrás, tá? E não só via, né? Via tem apanhado bastante da mídia, tá? Mas varejo como um todo, pra ser sincero. E aí, o que nós temos hoje, dia 25 do set? Temos que BlackRock eleva participação na Via, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, vai pontuar algumas outras coisas também. Então, só pra formalizar, a gestora americana BlackRock, que comanda o mundo, basicamente, uma das maiores do mundo, elevou participação na Via. A BlackRock, em nome de alguns de seus clientes, na qualidade de administrador de investimentos, adquiriu ações ordinárias emitidas pela Via, sendo que em 18 de julho de 2023, suas participações de forma agregada, ou seja, alguns dias atrás, tá? Passaram a ser de 82.107.441 ações ordinárias, representando aproximadamente 5.136% do total de ações ordinárias emitidas pela companhia e 13.960.769 instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações ordinárias com liquidação financeira, representando aproximadamente 0,873% ali do total de ações ordinárias emitidas pela varejista. E aí, eles lembram que é só investimento, tá? É que se a BlackRock tá investindo, galera, você realmente acha que vai entrar em recuperação judicial aí, que a BlackRock estaria comprando mais de uma empresa que tá falindo que já era sobre recuperação judicial e blá, blá, blá? Pois é, né, galera? Tem sempre que questionar onde vocês buscam informação. Recuperação judicial é boato, tá bom? Pare de se informar por boatos, pare de ficar tomando decisões através de boatos, beleza? Antes de continuar, deixa o like aí que colabora muito com o canal, se inscreva se você não for inscrito, vire membro aqui do canal. Falei algumas coisas importantes ontem e hoje sobre varejo, que é exclusivo para quem é membro do canal. E ontem, atenção, hein? Ontem saiu esse videozão, ó, Bizu para ganhar dinheiro, últimos aportes aqui. Atenção pra galera que é membro do canal. Se você quer saber, é só virar membro, se não seja membro aqui abaixo. Também dá pra virar membro pela Hotmart, é o mesmo conteúdo, tá bom? Então, dito isso, também tem a adesão ao processo da Oi. Hoje é o último dia, devo falar um pouquinho mais sobre isso. Vou até perguntar lá pro Instituto e Empresa, se eles vão adicionar mais dias aí ou não, tá? Vamos lá, então. Taxa Selic, né? Opções do Copom na Bolsa já apontam, né? Aposta majoritária em queda de 0,5% na reunião de agosto, né? Após IPCA 15 e Focus, apostas de corte de 0,5 pontos percentuais, subiram nos contratos de opção do Copom. E é justamente sobre isso que nós enxergamos uma reação. O que a gente teve ontem, tá? A gente teve aluguel diminuindo aqui de via, inclusive. E Magalô, acho que subiu um pouquinho, né? Magalô subiu de leve. Mas são movimentações muito amenas, tá? São movimentações bem irrisórias. E aí a gente tem uma via, então, com BlackRock por trás, Selic pra 0,5% de queda. E no meio de tudo isso, nós temos, então, uma via subindo 4,39% hoje. Mais ou menos mantendo a alta do gap, chegou a bater quase 7. E uma via também, mais ou menos, fazendo o mesmo movimento... Uma via não, Magalô, né? Fazendo o mesmo movimento ali de bater 7% e recuar um pouco, tá? Com volumes interessantes. Então, o que nós estamos enxergando hoje é uma precificação dessa expectativa ali de briga, de queda da Selic de 0,25, 0,5 aí. E os números do IPCA de hoje, tá? Olha, na minha opinião, nosso IBOV aí foi muito bem hoje. Tá dando uma recuadinha. Eu acho. Até o final do pregão. O Varejo vai acabar dando uma caminhada de volta pra máxima, pelo menos. E a máxima da via aqui, ó. Tá perdendo enquanto a gente fala, tá vendo? A máxima da via vai acabar sendo ali uns 2,19. Que era aquela região que a gente enxergou uma boa briga aqui um tempo atrás, no começo do mês. Tá bom? Então, galera, esse vídeo aqui nem é pra ser um vídeo muito longo, tá? Mas é só pra vocês abrirem o olho e compartilhem esse vídeo por aí, tá bom? Porque, olha, eu sei que vocês não colocam muita fé, né? Eu não tô aqui de terninho em gravata. Muita gente acha estranho, né? Pô, não se veste bem, não corta o cabelo toda hora. Mas ouve o que eu tô falando. Espalhe este vídeo. Se inscreva. Venha ser membro que você vai gostar do conteúdo, tá? Atenção, galera, pro padrão ou que invertido que está se formando e começando a se concretizar aqui em via, principalmente. Atenção pra oportunidade de compra na baixa, não só das duas grandes varejistas aqui via Magalu, como do varejo nichado, né? Até de uma americana se bobear, tá? E atenção pro corte da Selic que é semana que vem, galera. Galera, nós estamos começando a enxergar um movimento que, tudo bem, esse movimento hoje anima um pouco, sobe, devolve, né? O mercado, eu já falei pra vocês, falei lá no vídeo do previsão do varejo. Eu vou até jogar aqui, ó, previsão do varejo, né? Coloquei acento, né? Ele é sensível, né? Deixa eu jogar aqui, ó, previsão. Então, vou até deixar esse vídeo no primeiro comentário fixado, tá? Previsão para varejo, dia 5 de julho, tá? Falamos sobre todo esse movimento que tá rolando. Tá bom? Então, galera, informe, seja mais molandro que o mercado, tá aí, aproveite. Olha o IRB ontem, deu aquela paulada hoje subindo, né? Pô, não ia a zero, não ia voltar pro 18, né, que a galera tava falando. Tem que ficar ligado, galera, tem que ficar ligado com grandes movimentações, que às vezes chegam em um dia só, às vezes chegam num semanal, tá? E atenção pro Ibovespa, altamente carregado aí por minério de ferro hoje. Acho que petróleo também tá indo bem, não monitorei muito aí o movimento hoje. Mas o mercadinho tá animando, né? O mini índice que deu uma desanimadinha aqui agora, um pouco mais chata, tá? Vai deixando meio que um padrãozinho de inversão ali depois de bater num teto de 124 mil. Mas olha, rompeu, né? Nós estamos vendo aí o mercado reanimando há dias, apenas alguns dias, do corte da Selic, tá? Então, atenção pra via com BlackRock por trás. Magalu deve correr atrás, hoje tá até percentualmente melhor, tá bom? Existem oportunidades aqui. É só isso que eu vou falar. Vire membro, deixe o like, se inscreva, comente aí suas opiniões, compartilhe o vídeo por aí. Tamo junto.